Fala galerinha, gente boa, tudo tranquilo? Você viu que intro de boss testa do Uzi, peguei aquela comecinho do Killzone lá que tem aqui no PS4 Os layouts lá que a gente pode cortar e pus um os gamer mensagem subliminar, que bosta Galera, o vídeo de hoje é eu, meu parceiro Link, jogando Rocket League Online, beleza? E nós está na partidinha zoeira, eu coloquei só as melhores partes e os gols filé que nós fez, beleza? Não esquece de deixar o like se tiver gostado, se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? E vamos para o vídeo aí, agradecido pelo like se tiver deixado o like aí, se não tiver deixado também, obrigado, menos assim, vamos para o vídeo, valeu Que ninguém vai passar não Pode ir, pode ir, pode ir Entra nessa bola do gol, porra, aí mano Olha o meu carrinho, puta que eu mario, esse é o Thanos 350 Deixei pra você aí, mano Nossa, 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 nossa Agora, você entra com essa porra e bota ela dedo, mano, ó Dá um segundo Ai, caralho, eu tenho algum ruim Cai, sai, sai ! Cai, sai, sai, cia, sai! AQUA間peada A gente tá ligando como é que tá o baguio da bola, se a bola desaparece ai, ele electricity O nome desse vídeo vai ser Rocket Leg. Que isso? Jogando Rocket Leg online. Pipe, tá legando até o meu aqui. Caralho, meu pin negativo tá descontando do seu. Tá descontando do meu mesmo. Nossa, velho. Ah não, velho. Essa câmera é do filho de uma ponta. Gol. Ele tava com tanto lag. Ele tava com tanto lag, e depois que eu chutei, ele falou que eu já tava no meio do canto. Não. Botou que nem o Tafarel, que maluco. Que não passa nada. Boa, boa, boa. Agora ele me sobe a palavra de você. Corva, filho. Corva, filho. Eita, cuzão. Agora deu o trem aqui do lag. Tá descontando da minha mesmo, velho. Agora a gente juro que tá descontando, velho. Tá descontando da minha internet. Ei, geroi. Vai, 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 vai. O bagulho tá mais legado. Que puta, hein. Fica lá do bagulho. Fala. Why? Boa. 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 Olha, 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 olha. Galera, muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Fundo meu coração, obrigado mesmo E se puder compartilhar esse vídeo, eu vou agradecer muito E até o próximo Valeu